Olá aluno, bem-vindo à disciplina informática aplicada neste primeiro período do curso técnico e administração. Meu nome é Marco Valério, sou formado em engenharia mecânica com mestrado em engenharia mecânica com ênfase em programação, ambos feitos na PUC Minas. Sou professor há dois anos e meio no Instituto Federal do Espírito Santo, fui professor de ensino à distância do curso de licenciatura em informática do campus Cachoeiro de Itapemirim na disciplina aplicativos computacionais. Nessa disciplina você será orientado em relação aos principais recursos das ferramentas de escritório. Essas ferramentas são muito utilizadas e indispensáveis em qualquer área de atuação. No entanto, ao invés utilizarmos o pacote MS Office como Word, Excel e PowerPoint. Iremos utilizar o pacote gratuito, chamado de IBR Office. A disciplina é bastante prática, incluindo as atividades avaliativas. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada, tomando como base o livro Informática Básica, da autora Adriana Carriello, do Instituto Federal de São Paulo. É muito importante que cada etapa seja feita no prazo certo, pois o conteúdo a ser estudado é acumulativo. Lembre-se, informática só se aprende praticando. Assim, tente fazer todos os exercícios propostos e, em caso de dificuldade, recorra ao tutor à distância ou presencial, pois eles estarão sempre sujeitos a ajudar. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Um forte abraço a você! Obrigado! Obrigado! Obrigado!